Eu nunca gostei de trabalhar em todos os trampos que eu tive, era horrível. Eu acho que o comediante vira comediante porque não gosta de trabalhar, no fundo é isso. Não é que ele ama o humor, ele odeia trabalhar mais do que ele ama. O trabalho sério, você diz coisa séria. É chato, tanto que hoje eu trampo muito mais do que eu já trampei em toda a vida, mas não me incomoda porque eu gosto, né? Sim, sim, sim. Mas eu sinto que é um pouco da preguiça, assim, de trabalhar, aquela rotina da segunda, sexta, metrô. Você acha que é isso? Eu acho, cara, que é muito... Não é porque você conheceu o lado bom e depois você desencarnou desse lado? Ah, eu odiava antes de fazer ideia do que eu ia fazer da minha vida. É, mesmo porque no corpo que vem esse aqui, esse aqui carrega o cimento, cara. Eu carreguei defunto. Eu carreguei, na faculdade eu carreguei defunto. Caralho. Eu tinha... Você trabalhou com isso ou estudou? Eu fazia biologia e fazia estágio no necrotério da faculdade. Ai, caralho. Que delícia. Então eu não pagava a faculdade, mas eu trabalhava lá pra... Tive vários empregos, mas eu sempre voltava pra oficina do meu pai. Ficava um tempo trampando em um lugar, não gostava, voltava pra oficina do meu pai, trampando em mecânica. Pô, lembro uma vez, tá até comentando, lembrei dessa história esses dias. Eu comecei a trampar com meu pai, moleque, 13 anos na oficina. Mas nunca me interessou muito o carro. Eu entendo algumas coisas, sei algumas coisas, mas não me via fazendo aquilo pra vida. Não era o teu tesão. Não, não. E o meu pai fazia um negócio que toda oficina tem, que os caras recolhem o óleo, sabe? Perfeito, perfeito. O óleo usado. Pra não jogar no lixo, não jogar na rua, né? E aí os caras pagam, né? Acho que era 30 conto, alguma coisa assim. E o meu pai falou assim pra mim e pro meu irmão. Falou, ó, toda vez que o óleo encheu o galão de óleo, o barril... Você avisa. É de vocês o dinheiro. Vocês ligam pro cara, o caminhão vai recolher, é de vocês. Ah, que legal. Só que a gente, completamente burro. O que a gente começou a fazer? Pra encher logo o negócio do óleo, começamos a botar água. Puta que legal. Fim fodendo, né? Juro por Deus. Vocês malandram vão encher de água. É, vão encher de água. Nossa, cara, acho que foi o maior constrangimento que o meu pai passou na vida dele. Eu imagino, cara. Porque o cara achou que era só o meu pai metendo louco, querendo ser um safado. É, o cara quer passar a perna na gente com água, cara. Tu apanhou ou não? Não, e aí o cara foi tirar o bagulho. Não sei que porra tem na mangueira que já parou, o cara falou. Aí o cara abriu lá no caminhão e falou, meu, só tem água, né? Eu não sei se vocês sabem, a água não mistura. Não, vá. Eu falei, não, eu sei, hein? Eu sei disso, hein? O que é que fez? Ele falou, não fazia ideia. Nossa. Água e óleo não se misturam. E aí só encheu de água, gente. É óleo de motor. E aí o cara foi muito gentil. Eu falei, ó, vou tirar aqui, eu tiro a água aí, mas não tem como dar nada. Meu pai com uma cara de gol contra, sabe? Não sabia onde que era. Lógico, né, caralho? Nossa, tomamos um puta do esporra aquele, não chegamos a apanhar, mas tomamos um esporro gigantesco assim. Então, tinha nada a ver, não tinha que estar no oficina. Se fosse com a minha mãe, eu ia estar igual você com a maconha do cara. Eu sou apaixonado por carro, hoje amo, sempre fui, por causa do meu pai também. Ele arrumava os carros em casa, meu pai era engenheiro mecânico e elétrico. Mas tinha o trabalho dele, mas, pô, a turma arrumava os carros em casa. Opala, Fusca, carburador, não tem muito, não tinha coisa eletrônica. Você era ali da ZN, não? Não. Você chegou a conhecer a Auto Center, uma oficina que tinha ali na Talibaleonel, ali perto? Não, não conheci. Que foi uma oficina que a família do Sena levava o carro lá e meu pai trabalhava lá. Ah, que legal, cara. O meu pai ficou anos trabalhando, mexendo no carro da oficina da família. Da família, não da Fórmula 1, deixar claro. Meu pai não matou ninguém. Eu sou apaixonado por carro por causa do meu pai. Mas, tipo assim, eu nunca pensei em ser mecânico. Entendeu? Ah, vou fazer mecânico. Curtia pra caraca. No teu caso, você mexia, mas não era o teu, não era a tua praia. E aí, eu não fazia ideia do que ia acontecer com a minha vida, assim. Então, até o dia que eu... Você nunca pensou em medicina, fazer faculdade? Nada, nada. Eu fiz um ano de gestão de marketing. Não tinha nada a ver. Gestão de marketing? É. A mão do teu pai conseguia ficar acesa e ficar suja? Não, é. Não, é. É a raiz. É a mão de mecânico, é. É a eterna raiz. Não tinha como limpar nunca. Não, é cheirão de tiner. De tiner, é. É a mão de mecânico, cara. É a mão de mecânico, cara. Antigamente, não. Pô, vai ter gente que vai ficar viciada no teu pai. Antigamente, a legada não põe uma luvinha. Não, não. A mão preta, velho. Não sai nunca? Não sai. Não sai. Mas porque impregna, né? E ele vai passar os anos. Vai desde os 16 anos, é mecânico. Você falou, aí você pega... Graxa, gasolina. Cria uma luva natural. Graxa, gasolina, ele limpa com tiner. Água com óleo. Aí limpa água com óleo. Aí o cara vai lavar a mão e lava com tiner, cara. Então regaça a mão. Regaça a mão toda fundida. É o mecânico mesmo, raiz de grado debaixo do carro, fazer esse bagulho, abraçar um... É o que você fala. Mecânico, pô. Era você com o cimento, caralho. Não regaçava. O cimento fica... Queima. Queima, desfragmenta a pele, é uma desgraça. Só que a graxa não sai, cara. Não, não sai. Entendeu? É o negócio que fica na unha. Até hoje. É eterno. Até hoje. Até hoje. Meu pai, ele me liga, eu sinto cheio de tiner pelo WhatsApp. Eu mando áudio. Eu falei, puta áudio com cheirinho de tiner. Legal, ele oferece a coxinha. Você toma, filho. Oi, filho. Tudo bem? Caralho, pai. Meu pai já foi dar dinheiro pra mendigo no farol mendigo. Pelo amor de Deus. Ele fez assim, joga o dinheiro. Não vou encostar na sua mão, que tá nojento. É, mas a mão de mecânico é assim mesmo, cara. Não tem jeito. É, mas a mão de mecânico é assim mesmo.